Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada o vídeo de hoje é resultado da votação que eu criei na semana passada para vocês escolherem as melhores skins que fazem parte desse passe de batalha então agora eu vou comentar o ranking da pior até a melhor skin desse passe claro é baseado tudo aí na opinião de vocês mas antes de tudo eu quero falar da Stealth Controles se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você o site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabres você ainda ganha um belo desconto aí na compra do seu produto então dá uma conferida lá no site deles tem alguns modelos muito lindos mesmo você não vai se arrepender mas enfim, é para começar então falando a skin que teve menos votos para vocês que no caso foi a skin da Tarana que teve no total 282 votos bom, tipo assim, mano essa skin eu não achei feia, tá ligado? eu não acho feia mas sinceramente eu concordo com vocês eu acho que dentre as 7 skins do passe essa aqui é menos bonita, tá ligado? e eu já quero parabenizar Epic Games porque eu sinceramente gostei bastante desse passe de batalha é claro, é minha opinião, né? cada um tem o seu gosto mas eu gostei bastante das skins do passe e eu também concordo com vocês eu acho que na lista dessas 7 skins a Tarana acaba ficando um pouco atrás das outras e como deu para ver teve somente 282 votos para vocês com 410 votos aparece agora a skin Algoz do Pináculo exatamente a última skin que a gente libera aí no passe de batalha e eu já quero falar que essa aqui se eu não me engano é a primeira vez que acontece da última skin estar liberada no passe ter tão poucos votos, tá ligado? então pelo jeito não teve muitos fãs assim da skin do Algoz do Pináculo e eu também acho que a Epic Games não caprichou tanto aí na skin claro, né? que ela tem uma certa importância na história dessa temporada tenho certeza que essa skin vai participar um pouco mais aí na história do futuro da temporada 6 tanto é que no local, né? o centro do mapa se chama Pináculo, né? o local mais importante colocado nessa temporada e a skin aparece tanto sendo um chefe no centro do mapa como também aparecem capangas, vou dizer assim bem parecidos aí naquelas torres espalhadas aí pelo mapa também então em relação à importância, né? na história aqui da temporada não tem como reclamar da skin e eu acho que foi justamente por conta desse motivo que ela foi colocada na última categoria, né? no caso, a última skin que a gente libera já que é uma skin que aparece aí sendo um chefe no centro do mapa e como eu disse, né? tem outros capangas parecidos espalhados pelo mapa também e as outras skins do passe, né? são apenas personagens ou seja, é a única skin diferenciada que se encontra no mapa aí que quer nos matar e tem um item mítico também, tá ligado? de qualquer forma não teve muitos fãs assim da skin do Algoz do Pináculo então deixe embaixo nos comentários se você também não gostou muito da última skin liberada aqui nessa temporada 6 no passe de batalha agora então vamos na quinta colocação que teve no total 849 votos a skin do Cocó bom, já quero falar que essa skin teve muito mais votos que o Algoz do Pináculo mais que o dobro de votos ou seja, a partir aqui da quinta colocação já começa a ficar um pouco disputado, tá ligado? somente as duas skins aí na primeira e segunda colocação ficaram bem mais afastadas mas o Cocó, né? apesar de ter ficado na quinta colocação teve bastante votos por vocês quase mil votos então sim, né? bastante gente gostou até do Cocó eu até pensava que ter mais votos, né? porque a galera gosta bastante de skins com essa temática de zoeira, tá ligado? por exemplo, o Peixoto, né? o pessoal é muito fã o Miausco, o Bananão e o Cocó, né? tenho certeza que a Epic Games colocou no passe pra ter também esse estilo aí de zoeira e tudo mais só que aparentemente a galera não foi tão fã assim, né? do Cocó como foi das skins que eu acabei de citar pra vocês mesmo assim, né? uma skin bem diferenciada que eu acho bem engraçada e com certeza dá pra se divertir bastante utilizando aí nas partidas e claro, né? também tem um tema de Páscoa vou dizer assim porque ela tem umas cascas de ovos ali que tem a temática de Páscoa, né? que claro já está quase chegando agora então vamos na quarta colocação passando a marca de mil votos no total mil cento e um votos a skin do Agente Jones a primeira skin que a gente libera aí no passe de batalha na minha opinião a Epic Games caprichou demais nessa skin porque apesar de ter o estilo simples, né? do Agente Jones aí de terno que a gente já conhece há um bom tempo tem muitos estilos que a gente pode desbloquear, né? completando desafios que libera, né? estilos aí da skin muito legais que digamos que tinham o tema, né? dos personagens liberados aí na temporada passada tá ligado? então eu gostei bastante também da skin do Agente Jones, né? apesar de ser a primeira skin liberada no passe tem muitos estilos legais com certeza uma skin é bem diferenciada aí também e olhem só agora então, né? chegando no pódio na terceira colocação com a medalha de bronze ficou então a skin do Haas que teve mil cento e sessenta e um votos apenas sessenta votos a mais que o Agente Jones e a skin do Haas também é uma skin masculina que eu também achei muito legal essa skin, mano apesar de ter esse estilo mais simples aí de ser humano, né? vou dizer assim que a gente libera, né? aí chegando em certa categoria do passe também tem outro estilo bem diferenciado que eu estou mostrando aí na tela para vocês que a gente vai poder liberar também e a skin do Haas eu também achei bem legal é aquele tipo de skin masculina bem diferente tá ligado? que tem um estilo aí diferenciado aí tem design no peito também, né? aquelas paradas das runas do cubo, parece que ele remete bastante aos monstros do cubo também e eu gostei bastante do Haas, né? ele tem essa aparência aí de gênio porque também tem aquele gesto embutido que ele fica levitando tá ligado? então também gostei muito do Haas, né? com certeza merece estar aqui na terceira colocação da lista e agora então, né? sobrou duas skins todo mundo sabe a skin da Lara Croft e também a skin da Ravenna que não tenho dúvidas, né? com certeza eu sabia que uma dessas duas skins ia ser a skin mais voltada para vocês e agora então, né? rufem os tambores vou falar direto, né? a primeira colocação se não ficar sem graça, né? falar a segunda depois é a primeira porque todo mundo sabe quais duas skins sobraram então, olhem só a skin mais votada para vocês que teve no total 2.876 votos foi a Ravenna exatamente, né? uma skin aqui é uma personagem da DC que todo mundo gostou, né? aparentemente eu também gostei muito da Ravenna uma skin, mano muito, muito linda mesmo e assim como muitas skins do passe, né? a Ravenna também tem alguns estilos para você desbloquear e deixar a skin mais legal ainda vou dizer assim e claro, né? uma skin de parceria uma personagem da DC que o pessoal gostou demais então, aquela história tipo, muita gente reclama quando tem skin de parceria no passe de batalha mas quando tem uma skin legal que o pessoal gosta, né? por exemplo, a Ravenna a galera, tipo simplesmente se apaixona pela skin, tá ligado? claro que em relação à história do jogo skin de parceria sempre fica, né? um pouco mais digamos que escondidas, né? não fazem parte da história a não ser na quarta temporada quando teve, né? todo o tema da Marvel e tudo mais só que foi exceção mas mesmo assim, né? acho que a galera tem que reclamar um pouco menos quando tem skin de parceria porque é a mesma coisa quando a Epic Games criou uma skin tem skins, né? que a galera gosta outras que não gostam tanto assim a mesma coisa, claro para a skin de parceria, né? por exemplo, a Ravenna o pessoal gostou demais a mesma coisa, claro, né? para a skin da Lara Croft que ficou aqui na segunda colocação da lista que teve no total 2.033 votos, né? também, claro uma skin de parceria e eu sinceramente tipo, coloco a Lara Croft e a Ravenna na mesma posição, tá ligado? ficou muito em cima do muro com a arte mais legal mas enfim, né? parabéns Lara Croft e parabéns Epic Games, né? também, porque capricha muito bem nas skins, né? que são personagens de parceria e tudo mais então, como deu para ver nessa primeira segunda colocação, né? skin de parceria aqui que o pessoal gostou demais mas então é isso, galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente aí embaixo o que você achou, né? dessa lista aqui que foi baseada, claro como eu disse na votação de vocês e fique à vontade, né? para deixar nos comentários a sua opinião também, né? do ranking da pior até a melhor skin lançada nesse passe de batalha aqui da temporada 6 do capítulo 2 e se você gostou do vídeo mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos que adoram ver os vídeos de listas, né? de votação que eu trago no canal para eles darem uma olhada na opinião da comunidade a respeito das melhores skins lançadas aqui nesse passe de batalha então é isso, mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui! e eu fui! e eu fui! e eu fui! Obrigado.